A Câmara Municipal de Selurico da Beira promoveu neste fim de semana uma caminhada pelos trilhos do Conselho de Selurico da Beira, denominada Caminhada da Primavera. Esta atividade teve início no Jardim Parque Carlos Amaral. Apesar da pouca adesão da população seluricense, este pequeno grupo teve oportunidade de explorar e conhecer o património de algumas aldeias do Conselho. Num percurso de dificuldade média foram percorridos 15 quilómetros, tendo um términos no Parque de Merendas da aldeia de Santo António do Rio, onde os participantes tiveram direito a um piquenique convívio. Uma manhã bem passada, onde todos os envolventes puderam respirar e sentir o ar primaveril de Selurico da Beira. Legenda Adriana Zanotto